MÚSICA Eu, dentro de uma linha um pouco mais do aspecto histórico e econômico, eu vou pedir permissão à plateia, porque eu vou contextualizar um pouco a relação de poder e a divisão do trabalho no contexto histórico, para que nós possamos, diante dessa visão retrovisora, estabelecermos algumas perspectivas diante da crise que nós estamos passando pelo dia de hoje. Para analisarmos a concepção da divisão internacional do trabalho, é importante nós termos o seguinte fator em mente. Essa divisão internacional do trabalho, evidenciada principalmente a partir da Revolução do século XVIII, essa prática se constitui na mais antiga sistemática econômica dos povos. Se analisarmos nas diferentes épocas da história mundial, a busca pela maior eficiência à solução de problemas econômicos fundamentais levou as sociedades à especialização. Mesmo os povos primitivos tinham conhecimento dessa vantagem. Como dizia jacuosamente Samuelson, os magos caçavam, os gordos pescavam e os espertos eram curandeiros. Com o passar do tempo, a especialização se tornou mais acentuada. Os sistemas primitivos e regimentais de produção foram desaparecendo, dando lugar à avançada técnica de produção, culminando na integração da força do trabalho a responsáveis por sem número de tarefas altamente especializadas e interdependentes. Fazendo um corte no tempo e na história, inclusive para que possamos ter uma visão retrovisória no passado e lábilar nos cenários futuros, até por uma questão de tempo, vamos verificar que, a partir do mercantilismo do século XVI, onde o poder econômico estava na mão do Estado, nesse período, os aspectos sobre trabalho, consumo, finanças, agricultura e as manufaturas da metrópole para as trocas por recursos básicos das colônias eram regulados e planejados pelos olhos do poder central do Estado. Nesse contexto, o Brasil Colônia é inserido nesse processo de visão do trabalho como exportador de produtos básicos e importador de manufaturados. E aí é importante nós frisarmos o fluxo que se dava em relação a esse comércio, onde nós tínhamos um fluxo de produtos primários para a metrópole, Portugal, e, consequentemente, especificamente para a Inglaterra, e o inverso do processo via produtos manufaturados chegando até o Brasil. Essa concentração e engrandecimento do poder do Estado mercantilista levaram ao desenvolvimento de uma cultura favorável à disseminação de novos ideais pautados na filosofia individualista e liberalista, culminando na Revolução Industrial do século XVIII. Fortalecida por dois grandes acontecimentos, a Declação de Independência dos Estados Unidos e a publicação na Inglaterra do clássico A Riqueza das Nações de Adam Smith. Nesse contexto, a interferência do governo daria lugar ao livre mecanismo de sistema de preços, e o individualismo e a concorrência empresarial surgiriam como pano de fundo do Estado liberal. A hegemonia inglesa e a especialização dos mercados manufaturados foi o fator determinante para o fortalecimento da divisão internacional do trabalho. A crise gerada pela concentração do capital, vírus oligopórisos e a exploração da mão de obra da segunda metade do século XIX foram os primeiros sinais da perversidade da livre iniciativa e cujo grau de irracionalidade culminou na crise de 1929. Traçando um paralelo com os dias de hoje, é importante nós analisarmos o aspecto concentrator do capital que se deu na segunda metade do século XIX, onde se construíram grandes oligopólios em detrimento das pequenas empresas, dos pequenos empreendimentos e da exploração da mão de obra. Como bem colocou Marshall a livre concorrência, solta como um grande monstro selvagem, pode fazer sua violenta corrida. O abuso de novos poderes por homens de negócios hábeis, mas incultos, levou males para todos os lados. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o mundo está diante de uma nova hegemonia mundial, onde o poder econômico passa a ser liderado pelos Estados Unidos e o Brasil, que até a década de 30, seguia firmemente seu papel estabelecido pela divisão internacional do trabalho, ou seja, toda a atividade voltada à exportação de produtos primários, em especial o café e importador de manufaturados. Diante da depressão de 30, acende a chama da industrialização e inicia o processo de minimização dessa dependência, até pelo fato que nós estávamos passando também por uma crise do setor cafeíro, que era a nossa principal pauta de exportação. Com a política de substituição de importações, tendo o Estado como indutor na economia do país, assistimos à participação efetiva do Estado nos setores estratégicos da economia, tendo petróleo, minérios, produção de aço, eletricidade, comunicações, ferrovia, portos e, mais à frente, energia nuclear. Esta ação do Brasil e de outras economias periféricas, impulsionadas pelos princípios cepalinos da década de 50 e 60, de redução da dependência internacional dos países em desenvolvimento, possibilitou uma melhoria no posicionamento desses países em relação à divisão internacional do trabalho. Esta redução da dependência foi contida, entre outros fatores, pela incapacidade do Brasil em gerar poupança interna, pelo alto grau de endividamento externo, e não podemos deixar de destacar a falta de investimentos pesados em tecnologia e inovações, que se configura o carro-chefe para que uma economia possa dar saltos nos processos econômicos. Até por uma questão de tempo, e para permitir uma melhor análise, vou fazer um salto no tempo, e não vamos analisar todo o período de 1960, 1970, e vamos diretamente à influência neoliberal no final da década dos anos 80 e dos anos 90. Baseados nos fundamentos da globalização e do Estado mínimo, levou o Brasil à liberação de suas fronteiras comerciais, expondo às empresas nacionais a concorrência internacional, especialmente às grandes corporações que buscavam novas formas de multiplicação do capital, devido ao alto grau de saturação das economias desenvolvidas. Assistimos, então, a um verdadeiro leilão das empresas nacionais, que, sob a pressão do capital internacional e a falta de regras claras de proteção ao capital nacional, só tinham três alternativas. privatizar, vender ou compor o quadro societário com as grandes corporações, sobre o risco de serem esmagadas pelo poderio econômico do capital externo. E, no âmbito bem regional, nós podemos assistir, um pouco de melancolia não faz mal, às saudades das refripares, dos prosdóximos e de outras, inepar e outras empresas que foram absolvidas por esse capital. E sem falar do nosso Demeterco. Essa migração de capitais para as economias periféricas estabelece uma nova ordem no contexto da divisão internacional do trabalho. Os produtos deixam de ter seus processos de produção nacional para se tornar um produto mundial. As facilidades trazidas pelas logísticas nos transportes possibilitaram que a porta de um veículo fosse produzida na França, o motor na Alemanha, os bancos na Argentina e a montagem no Brasil. Portanto, deixamos de ter a fabricação de um produto acabado, fragmentando desta forma as possibilidades de absorção do conhecimento que fica restrito aos detentores do capital. Paralelo a esse processo, verifica-se o deslocamento do capital financeiro da economia real e o fortalecimento das transações financeiras devido ao avanço da tecnologia da informação, tornando os agentes e ativos financeiros de viabilizadores das relações de troca no fluxo real da economia para sujeitos das relações internacionais. Então, quem entende de economia, nós trabalhamos com o fluxo real e o fluxo monetário, onde se estabelece uma relação entre empresas e famílias. Este é o sujeito do processo em uma relação de trocas. No entanto, nós tivemos nesse período uma inversão de lógica onde a relação do mercado financeiro, dos ativos financeiros, tomara a posição de ativo nesse processo de fluxo. O que isso tem a ver com a crise atual? Tudo. Como disse Márcio, o abuso dos novos poderes por homens, de negócios hábeis, mas incultos, levou males para todos os lados. Portanto, fazemos uma relação na história e vamos lá atrás na história e vemos novamente se repetir os homens hábeis e incultos, trazendo males para toda a humanidade. E eu me aproprio do título da obra do professor Robert Killer e crio uma nova frase. A exuberância irracional dos detentores do capital financeiro levou males para todos os lados. O Brasil, diferentemente de outras épocas, aprendeu com a crise e, na medida do possível, fez a lição de casa. Portanto, a crise está posta e temos que viabilizar a oportunidade que o contexto mundial está possibilitando para que as economias emergentes busquem em um lugar de destaque no cenário internacional. Para isso, é fundamental que medidas sejam tomadas. E essa questão é reforçada pelas palavras do professor Magnus quando ele estabelece como um dos princípios a possibilidade de uma cooperação da comunidade europeia com os países emergentes, principalmente Brasil, China, e vejo com muito entusiasmo a possibilidade de nós incorporarmos todo o Mercosul. e a América Latina, porque, como o nosso amigo do México ontem falou, e eu fiquei altamente assustado, ele é o vizinho da crise e, portanto, está passando todas as consequências do núcleo do furacão. No contexto, no processo doméstico, algumas lições deverão ser estabelecidas. É fundamental a participação dos governos nacional, regional e local, com políticas de fortalecimento do mercado interno. Para isso, recorremos aos princípios básicos da escola keynesiana e classificados por Richard Musgrave como as funções econômicas do Estado. Devemos promover ajustamentos na alocação de recursos, via função alocativa, promover ajustamentos na distribuição de renda, função distributiva, manter a estabilidade econômica dentro da função estabilizadora. Vale destacar que, dentre essas três funções, as mais difíceis estão na distribuição de renda. Segundo ponto principal é nós criarmos mecanismos de proteção aos agentes do fluxo real e monetário da economia. Viabilizar a concessão de crédito direto às empresas, via agentes financeiros oficiais, bancos e agências de fomento e desenvolvimento, evitando os custos das taxas administrativas dos diversos agentes repassadores de crédito. O governo federal, via Banco Central, deve criar condições diferenciadas para a concessão do crédito entre bancos comerciais e de fomento. Vide acordo de Basileia, que pesa sistematicamente sobre os agentes de fomento no país. E vide também, novamente, como disse o professor Magnus, a impossibilidade dos bancos centrais da União Europeia em conceder crédito para os agentes fomentos da União Europeia. A atualização é a melhor distribuição da progressividade do imposto de renda das pessoas físicas, possibilitando o aumento imediato da capacidade de renda disponível das famílias. Vale a pena destacar que, se existe um aspecto favorável e positivo da crise, nós podemos afirmar com certeza que a crise nos possibilitou evitar que nós entrássemos numa crise tão profunda quanto está a economia americana, seja pela bolha que nós estamos tendo em relação ao crédito imobiliário e em relação ao crédito liberado para aquisição de bens duráveis. créditos esses acima da capacidade de vida útil dos produtos, sendo que um veículo poderia ter a sua aquisição em até 80 meses, sendo que a sua taxa, a sua possibilidade de vida útil em relação à depreciação é estabelecida em cinco anos. Outro fator importante, nós frisarmos, e que até então não vi discutindo nessa mesa, é a recuperação das famílias. Não basta em um fluxo real você recuperar a capacidade das empresas, é fundamental nós resgatarmos e diminuirmos o grau de endividamento das famílias. As pessoas têm que consumir, e da mesma forma que não basta você dar capacidade para ela assumir se ela está endividada, nós temos que criar meios que os recursos cheguem de forma direta às famílias, possibilitando a elas um fôlego e uma nova capacidade de consumo. Portanto, eu volto a frisar a necessidade de que se faça uma reavaliação do sistema progressivo do imposto de renda, uma melhor flexibilização da distribuição de alíquotas do imposto de renda, onde nós temos uma faixa de renda extremamente baixa para contexto de consumo, sendo tributada a uma alíquota de 27%. Outro aspecto importante, e no âmbito público, é a renegociação dos programas de ajuste fiscal entre a União e os Estados. Principalmente em relação ao grau de exigência do resultado primário estabelecido nesse programa, e que nós incorporamos diante da política neoliberal. Os Estados intermediários e locais estão sendo sufocados com os critérios estabelecidos nesses ajustes, onde ele exige que você busque resultados primários acima do necessário para que você cumpra os custos relativos à dívida. VIDE Estado do Paraná, onde nós estamos passando por um critério, por um contrassenso, que nós temos que buscar indicadores fiscais para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e, por outro lado, nós temos que buscar indicadores para cumprir o ajuste fiscal que nos estabelece uma carga altíssima de resultado primário, impossibilitando, de qualquer maneira, a flexibilidade de investimento do Poder Executivo. Ao Estado, como dizíamos, Grave, cabe investir em infraestrutura para suprir as necessidades ocasionadas pela imperfeição do Estado. Aí, senhores e senhoras, a necessidade de nós termos o Estado forte, tanto nacional como local, como intermediário. O local especificamente porque ele está diante da crise, ele está presenciando a crise em seu município. No contexto interno, nós devemos buscar o fortalecimento mais do que nunca do Mercosul e das relações com as economias emergentes. Fortalecidos poderemos ser ouvidos pela comunidade internacional e, aí sim, professor Magnus, buscar a melhor parceria onde nós possamos fugir ou minimizar os aspectos da divisão internacional de trabalho que nos submete a uma situação de, não digamos, de escravatura, de uma total dependência da tecnologia e das inovações que são desenvolvidas nas metrópoles. Liderar as negociações na busca de um novo agente regulador do mercado financeiro nacional. Por quê? Porque o país, o Brasil, diante de todas as crises que nós passamos, passamos, nós aprendemos e fizemos a lição de casa em relação ao nosso sistema financeiro nacional. Portanto, nós podemos servir de modelo para a economia internacional no estabelecimento de novas regras claras para o fluxo financeiro internacional. No âmbito local, e já concluindo, devemos estabelecer algumas regras para o que eu chamo de os heróis da resistência, que são os nossos empresários do Estado do Paraná, aqueles poucos sobreviventes. E, como diz o secretário Irão Arzua e o comandante Rolim, que era o diretor de uma companhia aérea no Brasil, devemos estender tapete vermelho para esses heróis da resistência e, junto com eles, estabelecermos uma discussão nas câmeras setoriais para viabilizar a transposição desta crise, fundamentado na redução ou na impossibilidade, na inviabilidade do desemprego. Eu estive participando em São Paulo em um seminário e eu fiquei emocionado com o discurso do presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele disse aos associados, na análise dos seus custos durante a crise, o último custo que eu peço aos senhores que seja mexido é o custo em relação à mão de obra. Portanto, vamos garantir o emprego como última análise para nós não termos uma inflexão do fluxo e uma crise mais acentuada, até pelo aspecto psicológico que pode gerar o desemprego. Cabe ao Estado do Paraná, da mesma forma que criou esse evento, estabelecer um fórum nacional e multilateral da discussão das alternativas de sobrevivência a esta crise. Portanto, governador, eu sugiro, e na sua pessoa e na sua liderança, que se estabeleça um fórum nacional para se discutir com todas as entidades de classe, associativas e, principalmente, os sindicatos, que têm um papel fundamental na negociação com as empresas, para nós estabelecermos uma nova ordem do Brasil para que nós possamos enfrentar a crise. E não podemos, para finalizar, senhoras e senhores, esquecermos do contexto mundial, os nossos irmãos, que sequer um dia fizeram parte da divisão internacional do trabalho. Digo e repito em relação aos nossos irmãos de alguns países africanos, da Oceania e de outras economias que estão totalmente marginalizadas desse processo, e nós temos, por uma questão de sobrevivência, incorporá-las ao princípio da cooperação entre povos. E, para terminar, devo dizer que, de todas essas falas, um tema tem que ser transversal, como se diz na academia. A meio ambiente e a busca da sustentabilidade. E, nesse âmbito, o Brasil pode ser o grande celeiro da energia renovável. Para tanto, é fundamental que nós tenhamos o Estado como agente fomentador e controlador dessa energia renovável, porque, senão, nós iremos assistir, nós vamos assistir novamente a migração, a busca dos capitais internacionais, de capilarizar todo esse potencial energético nosso, e, novamente, nós estaremos reféns do capital internacional. Muito obrigado. 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 Obrigado.